Vamos fazer um teste aqui no forro, foi retificado o barramento. Vamos fazer um teste aqui no forro, vamos fazer um teste aqui no forro. Vamos fazer um teste aqui no forro, vamos fazer um teste aqui no forro, vamos fazer um teste aqui no forro. Vamos fazer um teste aqui no forro, vamos fazer um teste aqui no forro. 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 É assim que caixa em barramento, minha gente, é assim que caixa em barramento, tá vendo? Agora vamos fazer o teste aqui, fazer o teste aqui agora né, fazer aqui agora, aqui dentro, olha lá, vamos fazer agora que, é, é assim que caixa em barramento lá, tá certo. E aí 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 Pode pegar uma sujeirinha, aí dá um pinotezinho. Tá pegando uma sujeira. Ele bate na sujeirinha, aí ele pinote. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí